Música Música Sabe por que? Eu faço minha rima improvisada Eu fiz o rap ser o meu tudo Se não fosse tudo, todo dia eu não teria nada Ei, e o que você tem conquistado hoje? Tá ligado? Os bagulhos loucos, hein? Eu não subo nem o valsa, mas é desse jeito, tá ligado? Porque nós é o hype, nós é o corre Tá ligado? Bate de frente e morre Qual que é o seu maior sonho? Tá ligado? Viver das músicas que eu mesmo componho Tá ligado, parceira? E rima na batida E conseguir mudar a vida Aí, fala pra mim Qual que é o carro que você queria um dia ter? Tá ligado? Sei lá Aquele que pudesse correr Tá ligado? Manda uma rima na quebrada E se for de preferência eu prefiro mandar um ninho de escada E você? Fala pra mim Qual é o impacto da revolução na Argentina? Não sei, explica você Já que você manja na batida Mas eu faço uma rima da hora Cê tá ligado? Rima é bolo e eu não posso responder Porque eu não sou de lá Se você fizer eu respondo pelo Brasil Então fala aí, qual que é o impacto do ESP? É aquele que infelizmente vai morrer Mas se tá ligado que eu chego pesado Mano sem hipocrisia Sabe qual é o impacto do ESP? É o cara achar que estupro é formação de família Então fala pra nós Quem que foi o Lewandowski? Responde você Eu só tenho os mano que cheio aqui representando o hip-rock Só que eu faço a rima Cê tá ligado? Eu entrego a receita Edênia eu não sei, mas eu sei as minhas próprias referências Então fala aí, quem é o chavote do Helena? É aquele que pra você não toca um sistema Só que eu faço o freestyle Cê tá ligado? Esse que é o diarema É aquele que você nunca vence Porque ele vira o seu grande problema Ei, hoje foi chego pesado No improvisado Cê tá ligado? Mano sem caô Cê falou na batalha do Helena Responde, quantos Helena cê ganhou? Quantos Helena? Eu já ganhei Cê tá ligado que quando no Helena eu pulei Cê sabe que eu te amassei Só pra constar que você não mandou improvisado E que nem naquele dia hoje eu tô matando Mais uma filha de pai assustado De pai assustado não Cê tá ligado? Essa é a carevada Ele tá me confundindo Achando que tem a minha filha de mãe assustada Só que eu faço o freestyle Cê tá ligado? Cê vai tomar taca Como que você tem que falar isso Sendo que sua mãe te arrumou pra constar na batalha Tá ligado? Tá ligado? Que não é o que se nua Até porque o hip hop não vive Tá ligado? O bagulho é a rua É desse jeito parceira E que o freestyle eu realço a beleza Até porque eu não falo só da minha mãe Porque minha mãe é a natureza Realmente é a natureza Cê tá ligado? Que você é moleque Só que eu chego pesado no mic Fafosa me doem mandar o que é rap Só que eu faço a rima da hora Cê tá ligado? Esse é o proceder Você falou que você é a rua Só que a rua não conhece você A rua não me conhece Cê tá ligado? Na rima eu analiso Claro que a rua me conhece Porque eu sei bem Pisa na rua que eu piso Cê tá ligado parceira? Que eu sou um MC E eu colo em qualquer quebrada Eu sei chegar e eu sei sair Realmente você sabe chegar Você sabe sair E a rima que ela bora Já que você soube E que é nessa roda Agora eu não sou a batalha Cê tá fora Eu posso gaguejar Mas eu conserto Cê tá ligado? Essa é a elevada Você já pisa no polo sagrado Porque no maquião Piso na sua cara Eu não piso na minha cara Cê tá ligado? Faço uma improvisação É fácil você falar Que vai pisar na cara Mas você não tem disposição Essa que é a fita parceira E na sua voz tumultua É claro que eu vou voltar pra casa Você não vai que cê mora na rua Fechou Daquele jeito, caralho Merecimento aos vendidos Vamos lá Jurado, tem aí? Tá contando, tá contando A apuração dos votos Esse maldinho é difícil, né? A contabilização Vamos lá Jurados Em 3, 2, 1 DH para a próxima fase Mas muito barulho pro meu Moro Reis, família Mereço pra última rima Desmerecimento aos meados